Música Ai, meu joelho Que vergonha Começou assim, entendeu? Uma raça Terra da Baby de hoje Já começou ali no meio do corredor da cozinha A gente vai fazer uma Eu ia falar já o nome Mas eu vou falar ainda o que é antes É uma panqueca super fit Parece muito uma receita super gorda E super engordativa A mesma coisa que eu vou ler agora Um crepe Com uma calda Super, super, super fit Maravilhosa, que parece também muito gorda Mas é super do bem Então hoje eu vou te ensinar a fazer uma crepioca Com uma geleia super light De morango Música É o mel Que substitui o açúcar na geleia Música E o ovo, que é a proteína Que também é super do bem Tem a tapioca Que é super do bem Tanto que quando a gente faz dieta As nutricionistas sempre falam Pra gente trocar o carboidrato Pela tapioca O açúcar demerara Também que é super do bem Música 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 Olha a gente experimentar essa delícia Música Ai crepioca Que bom que você existe Que bom que você Livra nossas TPMs E não deixa a gente culpada Tá realmente muito, muito, muito bom Música E é assim que a gente termina Nosso segundo episódio De receitas fitness E lembra a gente as sugestões Que a gente faz nos próximos episódios Com toda certeza Adorei Gente, comecer em culpa total Na verdade as outras receitas A gente também tem que comecer em culpa A gente não pode pôr culpa E nada do que a gente faz Principalmente na comida Porque comer é uma coisa tão gostosa Porque se sente culpado, né E essa receita você encontra no Soul Chef E todas as outras que a gente faz aqui também Espero que vocês tenham amado E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no Youtube Aproveita Tem muita coisa boa De certeza que você vai amar TPM Pra Que Te Quero Nosso Facebook TPM Pra Que Te Quero Nosso Instagram Arroba TPM Pra Que Te Quero Calma que tem mais Nosso Snapchat TPM Pra Que Te Quero E nosso Periscope Que a gente faz várias coisas ao vivo Arroba Juliana Beikoff E a gente se vê no próximo episódio Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma